No vídeo de hoje eu vou mostrar o Garmisé Timão, um dos filhos de Lala, desde pintinho até adulto. É, esse momento aqui são eles pequenininhos. São cinco Garmisés e alguns pintinhos caipiras normais também. O Timão ele já tá ali gente, entre esses pintinhos. Tem aquele mais amarelinho e esse cara da frente da perninha amarelinha, laranja, ele é o Timão, perto daquele que tá ciscando bem branquinho o Garmisé, tá vendo? Então já era ele pequenininho ali. Aí tem Lala filha, a Garmisé Ema também e o Simba. Aqui tem os outros Garmisés, filhos de Lala, que é o Gui e a Mel. Eles são 20 dias mais velhos. Desde já também eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, todos os comentários que eu leio e respondo. Fico muito feliz com cada comentário. Eu gostaria de agradecer de um por um, mas tem pessoas que nem gostam também que cite o nome. Eu só vou agradecer um que a pessoa fez um comentário e me pediu pra mandar um salve pra ele no último vídeo, que é o Caio. Um grande abraço e queria mandar de um por um, como eu falei, né? O nome de todas as pessoas. Quem quiser pode colocar nos comentários que eu vou estar sempre mandando um abraço. Que tem muitos nomes aqui em mente, que eu fico muito grato. E de coração já estou agradecendo a todos. Obrigado mesmo. Voltando aqui a falar dos Garmisés, aqui tem o Timão, esse aqui da frente, com preto e branco. O de trás é o Simba, ele é mais branquinho, com a calda cinza. E essa Garmisés é preta e branco também, eu chamo o Ema. E a outra é a Lala Filha, que ela teria a cor da mãe, só que em vez da calda ser cinza, igual a de Lala, a dela é preta. E Lala tinha umas pintinhas brancas nas penas. A dela é preta também, mas lembra um pouquinho a cor dela. Nessa fase aqui, eles já estavam iniciando o canto, mas eu não consegui gravar o Timão cantando, o Simba eu já teria conseguido. Eu consegui bem mais novinho, e o Gui também. Eles estão próximos a dois meses aqui. Olha como eles são lindos, né gente? Olha aqui de perto eles. Eles foram da mesma ninhada, nasceram juntinhos. A Lala Filha nasceu bem menorzinha, aquela laranjinha. E hoje ela é um pouquinho maior que a Ema, e a Ema nasceu grande. Mas ela é a menor Garmisé que tem aqui. Eu até já pesei elas pra ver. A Ema é a menorzinha que tem, mas é pouca coisa. Ela, a Lala Filha e a U são praticamente do mesmo tamanho. Aqui já foi alguns dias depois. Ele já estava mudando um pouquinho a cor mais. A peninha dele está um pouco diferente, né? Já estavam cantando bastante aqui também os dois. Bem fogosos eles estavam. Eles ficam assim presos em baias. Eu mudo de baias às vezes. Quando eles vão crescendo, coloco em uma maior. Porque quando é pequeno, eu já falei que eu crio preso por causa dos gatos aqui. Que tem solto, aqueles gatos de rua. Quando os pintinhos são pequenos, se eles tiverem muita fome, eles vêm e pegam. Mas um caipira com dois meses, que já são maiorzinho, os gatos não mexem. Os Garmisé eu deixo completar uns quatro meses. Olha o cantinho dele aí. Já está ficando um rapazinho, né? Parecendo um galinho já. O timão, né? Está bem lindo, hein? Ele é o menor Garmisé que teve. Simba foi o maior. E Gui era o intermediário. Fica entre o maior e o menor. É o do meio. Eles aqui, nesse momento, eles tinham mais de três meses já. Já estava bem esperto. Já estava até querendo atrás de galinha já. Querendo arrumar as parceiras. As peninhas dele da cauda, dá para ver que está se formando, né? Não tem... Parecendo a pena de galo já. Nascendo aquelas penas que tem... Duas que nascem maior, né? Que chama tesoura. As penas da cauda deles, né? Eu vou mostrar momentos dele também na roça. Ele passou algum tempo aqui na rua e depois foi para a roça. Aqui, gente, é o momento que ele estava querendo arrumar namorado. Já tinha separado da mãe dele há muito tempo. Porque ela separou eles pequeno. Que era a Garmisé Carijó. Aí, eu soltei eles um pouco da baia nesse outro lado aqui. E eu vim para cá sozinho, ó. Ó, eu já estava quase aceitando o Gui, ó. Estava pensando se aceitava ou não. Porque ela era a mandante. Todos respeitavam ela. Eles eram franguinho, né? Eles tinham medo dela. Mas como ela está sem galo, ela vai aceitar um logo. Agora, como ele é menorzinho, o Timão, ela não quer aceitar, ó. E o Timão está querendo enfrentar ela. Aí, eu tenho que ficar olhando. Porque se eles forem brigar, eu separo para não se machucarem, né? Porque poderia machucar o... Machucar ele também. Ó lá. Ele deu um pulinho, ela também. Nenhum bicou o outro. Nenhum machucou. Dá para ver a Cristinha dele que está bonitinha. Ela não pegou. Porque eu separei logo. Se deixasse, poderia machucar. Então, eu não acho bom a gente estar riscando eles. Deixar brigar, né, gente? Eu não gosto. Ó, ele já enfrentando agora a galinha Topete, Pena de Ema. Eu misturei uma galinha normal caipira. Com um dos meus galos Pena de Ema. E nasceu ela. Eu acho ela muito linda. Uma perdiz prateada. Aí, ele está assim danado, viu? Só procurando namorada. Nessa fase. Essa aqui já é outra fase do Timão. Aqui, gente, esse pintinho era filho da Garnisemel. Aí, ela separou ele cedo. Ficou sozinho esse pintinho. Sem nenhuma galinha para cuidar. Aí, Timão estava numa baia só. Esse pintinho entrou lá. Ficou com ele. E eu vi que ele não bicava. Ele começou foi a cuidar. Como ele estava solitário. Acho que ele quis uma companhia. Aí, hoje, até hoje, ele cuida dela. Os dois estão na roça. Esse pintinho está enorme. Vai ser uma galinha bem grande. Também a galinha caipira. Com um galo Pena de Ema. Vocês vão ver o tamanho que ela está hoje. Mas, no final do vídeo. Eu vou mostrar eles dois novamente. Lá na roça como eles estão. Nesse momento aqui também. O Timão ficou numa baia. Que ele não estava gostando muito. Ele ficava só tentando sair. Que tinha umas aberturas. Ele ficava olhando as galinhas. E queriam sair. Aí, ele perdeu um pouquinho de pena. No qual, depois, nasceu novamente. Quando ele foi para a roça. Foi tipo uma muda. De pena, né? Só que ele ainda é novo. Ele não faria a primeira muda ainda. Só as penas que ele perdeu. Enquanto ele tentava sair. Para ir atrás das galinhas grandes. Só que eu não poderia deixar ele sair. Por causa dos galos, né? Os maiores poderiam machucar ele. Ó, gente. Ele com o U aqui. Eles tiveram já uns filhinhos. Acho que eu já mostrei as garnizes. Eram duas fêmeas. Mas, teve uma. Que ela nasceu com um problema de saúde. Eu vi que ela não respirava bem. Ela chegou um tempo a se recuperar. Mas, acabou morrendo a franguinha. Era uma um pouco amarelinha. Amarelinha com rabinho cinza. Eu vou colocar para vocês verem aqui do lado, viu? Do vídeo. E a outra é uma pretinha com branco. Bem lindas as duas. Eu gostei muito do resultado dele com o U. E vou chocar novamente. Só que eu não posso agora. Porque já tem uns pintinhos para nascer. E que eu falei que queria tirar uns pintinhos. Ó, gente. Essa fase aqui, ó. Ele tentando pegar a jujuba. A galinha branca. Olha o tamanho dela. Aí, ele ainda desce com o pose. Fingindo que fez o papel dele, ó. Nunca perde a pose. Garnizé desse jeito, né? Acho que jujuba ficou com raiva dele. Nesse momento que eu soltei eles. O galo estava em outra baia diferente. Então, gente. Aí, os pintinhos eu não vou poder chocar novamente agora. Ele com o U. Que eu gostei muito do resultado. Porque a galinha índio com o Garnizé Gui já está choca. Chocando alguns ovos lá na roça. Aí, eu vou esperar eles nascerem. Para a gente cuidar deles. E filmar para vocês verem o crescimento de Garnizé com galinha índio. Que era tipo um sonho que eu tinha muita vontade. De ter esses pintinhos. Para a gente ver como é. Os Garnizé com as características de índio. Tem uns que ficam muito bonitos. Eles voam bastante, viu? Muito mais que essas galinhas normais. E também tem a Garnizé Crista de Rosa. Ela já botou uma postura. Já entrou no choco. Agora, eu deixei ela separada. Que eu vou trazer o Garnizé Barbudo. Que eu vou chocar ovos deles dois também. Que eu falei para vocês que queria, né? Ver se nasce Garnizé Nanico. Barbudo. E quem sabe Crista de Rosa também. Para a gente ver. E depois. Eu choco. Garnizé U com outro. Ela estava com o Garnizé Crista de Rosa. Que eu até coloquei em um último vídeo, né? Mas ela acabou fugindo da baia. E o Galo Brama, gente. Ele cruza com as Garnizé. E ele é bem cuidadoso. Ele não pisa em cima delas. Elas se abaixam. Ele faz um jeito lá. Que não machuca elas. Tem muito cuidado com elas. Aí elas fugiram. Ele tentou pegar. Então não vai servir para me chocar ovos de U. Com o Crista de Rosa, né? Vou deixar mais para frente agora. Porque os filhos da fêmea, Crista de Rosa. Também seria a mesma coisa que o irmão, né? Só muda a cor, mas a mesma genética. E vai ter Barbudinho. Que é uma cor diferente. Ou... Que é uma característica diferente. Que eu queria também. Aí já é outra fase aí também. Já tinha colocado em outro vídeo. Os Garnizé junto. A lá na frente, ó. É a Mel. Que é a irmã do Garnizé Gui, né? Que é... Gui é meio laranjinha, né? Amarelo e odo. Não sei como é que chama aquela cor. Ele é igual foguinho. Enquanto eles eram pequenos, eles não brigavam. Ficavam unidos. Mas depois que eu levei o Simba e o Gui para a roça. Simba é esse branquinho aí, gente. Eles começaram a brigar. Eu tive que separar, né? Ó. Aqui já é na roça. Outro momento, ó. O Gui e o Timão já estavam lá. Esse aí é o Timão, ó. Foi quando eu trouxe esse Garnizé. Que eu acho que ele é mestiço. Ele é um pouquinho maior que os outros, né? Eu ganhei de presente. Achei ele muito lindo. Eu levei para ver se ele não brigava. Ficava bem com os outros. Mas acabou enfrentando, gente. Eles não queriam desistir de se enfrentar. Só que eu nunca deixava. Quando eles iam brigar, eu separava. Já é para evitar que eles machuquem, né? Porque, como eu falei, gente. Eles podem machucar um olho. Alguma coisa. E você pode ter um prejuízo. Que, às vezes, é uma ave que tem um valor sentimental muito grande. Então, é bom a gente ter todo o cuidado. Aí, ó, gente. Eu já separei logo quando ele foi para cima do outro, né? Ali o Gui e o Timão, eles estavam muito valentes. Bastante mesmo. Ó, gente. O Gui lá atrás. Aquele laranjinha. Tá vendo? Escuro. Tá vendo essa franga preta enorme, ó? Ali o Timão. O pretinho com o branco. Essa franga preta enorme. Tá vendo ali atrás? Ela é o pintinho que o Timão adotou. E ela tá bem maior. Aí, gente. O vídeo foi isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. O Timão tá desse jeito hoje, ó. Bem lindo, né? Bem valente. Com as galinhas lá na roça. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.